Eu sou rebelde, vem na periculá Fala galera, eu sou o Mika e vocês estão assistindo Febre Team O que será esse desafio? Eu sei que ele lançou com os Beatles também, mas eu acho que a última foi com o DJ e o Snake Correto? Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Ideonators Tá certo Tá certo? Tá certo Agora... Uh! Eita, mundo bom! Eu assisto muito ele, gente Não tem como não assistir meu amigo Inclusive é um grande ator e um grande cantor Essa é uma pegadinha Nossa, é bem difícil, viu? Eu sou a Selena Selena Gomes Atualmente Atualmente é a Selena Gente... Eu tô me surpreendendo Eu tô me auto... Eu tô me auto... Eu tô me auto me surpreendendo Super sei Sabe por que que eu sei? Porque são meus amigos assim Eu... Eu senti um pouco, viu? De verdade E eu... Ah, sei lá Não sei qual foi o motivo Mas sei lá É sempre difícil quando a... É uma família, né? Você só sente... Ah, é sempre muito difícil quando uma família... Verde um integrante Ou... Sei lá Independente do motivo qual seja Mas foi o Fly O Budafly Dois amigos Dois por vocês Na quase errada Eu tô me junto Fala de novo? Se confiar mais... Isso Eu sou muito bom Eu assisto muito Netflix Eu assisto muito Netflix Eu assisto muito Netflix É Número Fala O que que manda a câmera? Fala 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 de novo? Fala de novo? Eu... Eu sei que a su... Gente eu sou alguma coisa Sou fatal Sou im... Sou fatal É não É imortal Quanto que ela ia fazer? Sou fatal Eu sou fatal Eu sou fatal Acertei? Acertei O que que? Qual... Eu sei que eles também se separaram, por isso que é uma pegadinha, de NCI, de NCI, gente Eu te acendei sem querer, eu ia falar de Jonas Brothers, mas eu sei que eles se separaram, e aí, quem tem choice agora, eu ganho o que, quer mais uma, pergunta mais uma, vamos ver se eu, a Kendal eu sei que não, eu tenho dúvida na Gigi, e na, Eu sei que eu vou errar, mas eu vou, sei lá, C A, eu tenho quase certeza que eu vou errar, C, é a Gigi né, é a Gigi né, agora vai ter que sujar um campeão, Poxa gente, vocês podiam ter me dado dica, Diga o nome de 5 pontos turísticos do Rio de Janeiro em 7 segundos, posso? Jardim Botânico, Corcovado, Pão de Açúcar, Vidigal, Rocinha, Jacarepaguá, Lagoa Rodrigo de Freitas, Arpoador, Pedra da Gávea, Pedra do Telegrafo, já foi? Eu acertei, eu acertei alguma, acertei, ó, então, obviamente, eu ganho o CD pra elas, eu ganhei o CD pra elas, do Mika, Cara, esse CD já tá em todas as plataformas digitais, é um CD incrível, olha, olha que maravilha aqui, Qual é a mulher que não gosta de ganhar uma rosa, é o seguinte gente, esse EP aqui, é o meu segundo trabalho, o meu primeiro EP foi o qual é o andar da felicidade, foi um trabalho incrível, é, mas esse EP aqui, cara, eu acho que tem uma maturidade, uma evolução musical maior, é, coisas atuais, coisas que eu penso, e, tem parceria do Nuno Santos aqui com a cara incrível, e a gente tá em primeiro lugar há dois meses, num canal muito legal, que é o Multishow, e lá, bacana, é o sinal, só tem que agradecer ao público também por divulgar, e eu espero que vocês aí, que já ouviram, não sejam egoístas, mostrem pro seu amigo, ou se você não gostou muito, 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 sabe por quê? Porque é pros amigos, e pros inimigos também, pra ela, Mika, em todas as plataformas digitais, esse aqui é pra você, ela não pode aparecer, mas eu, ela não pode aparecer, mas eu vou dar pra ela de presente, um beijo, viu? Um beijo, muito obrigado, e tamo junto, é só divulgar um trabalho novo, e é nóis, meu Instagram é, arroba Mikao Borges, minha página no Facebook, Mika, barra, fanpage, Twitter, arroba Mikao Borges, underline, agenda de shows, pra quem quiser saber mais informações, fanpage, Mas ó, dia 10, eu vou estar no Rio de Janeiro, dia 16, em GVB, regional, até região, não sei chegar, só chegar, e pra maiores informações, tá tudo lá na página. Beijo!